Em março é dia do pai A pessoa a quem mais quer o bem Ele sabe que eu o adoro E eu sei que ele gosta de mim também Gosto que ele me venha acordar Com beijinhos cheios de ternura Gosto que ele me leve a passear Para viver uma grande aventura Eu gosto é do papá De passear com ele pela mão Correr, saltar e brincar E à noite ver televisão E ao fim do dia, meio abraçados Nós dois vamos dormir Até que o dia volte para nós a sorrir Em março é dia do pai A pessoa a quem mais quer o bem Ele sabe que eu o adoro E eu sei que ele gosta de mim também Gosto que ele me venha acordar Com beijinhos cheios de ternura Gosto que ele me leve a passear Para viver uma grande aventura Eu gosto é do papá De passear com ele pela mão Correr, saltar e brincar E à noite ver televisão E ao fim do dia, meio abraçados Nós dois vamos dormir Nós dois vamos dormir Nós dois vamos dormir Até que o dia volte para nós a sorrir Eu gosto é do papá Eu gosto é do papá De passear com ele pela mão Correr, saltar e brincar E à noite ver televisão E ao fim do dia, meio abraçados Nós dois vamos dormir Nós dois vamos dormir Até que o dia volte para nós a sorrir Sorrir E ao fim do dia, meio abraçados O que é isso?